Quase 900 milhões de reais vão ser investidos na construção e ampliação das unidades de pronto atendimento 24 horas e também nas unidades básicas de saúde. 30 milhões de pessoas em mais de 2 mil municípios em todo o país devem ser atendidas. Nas unidades de pronto atendimento vão ser investidos cerca de 331 milhões de reais. Os recursos vão ser usados para a construção de 136 novas unidades e ampliação de outras 56, criadas para desafogar as urgências dos hospitais do SUS e reduzir o tempo de espera de atendimento. Um valor ainda maior vai ser aplicado nas unidades básicas de saúde, 548 milhões, para ampliar as mais de 5.400 unidades já existentes, que prestam serviços de atenção básica. Os recursos fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2.